Olá meu povo, boa tarde, boa noite, bom dia né, que eu não sei se a hora que vocês vão ver esse vídeo meu povo O vídeo de hoje meu povo, eu vou mostrar aqui uma surpresa aqui a vocês aqui das minhas criaçãozinhas, olha aqui meu povo Olha que coisa linda, minhas criaçãozinhas de preá e de lebre Deixa eu dar um tapizinho agora, aí eles vão comer E eu vou lá no meio, que coisinha linda, aí já parou o chiada, agora estão comendo Minhas criaçãozinhas de preá, tem quantos meu bem? Não conta mais não, tem mais de 50, não conta não E o majo, quando tá ficando gordo mesmo, aí eu faço a parte dele, pra comer laçadinho, mais gostoso, uma delícia E a efeminha é pra produzir, a efeminha, produzir, coisa linda, eu gosto de criar Uma pequena criaçãozinha de preá Muito lindo, muito lindo Eles gostam né Eles gostam muito de capim E também, eu coloco também aquela outra raçãozinha pra ele, né meu bem, de vez em quando né Agora o capimzinho ele cai matando É o preá e o... O lebrinho O lebrinho, coelhinho O coelhinho, tem dois velhos e tem quatro novinhos Muito bem Coisa linda Agora vamos mostrar outra... Outra parte da fazendinha Outra parte da fazenda, que cresceu a fazenda, cresceu Tchau minha gente, tchau tchau Bom, bom apetite aí pra vocês, tchau Está aqui meu povo também A minha outra criaçãozinha de... Da minha criaçãozinha de ovelha, né Que agora aumentou a fazenda Pariu um casazinho, um machinho e uma feminha, né Pra ir dando continuidade O machinho tá deitadinho lá Tá lá, deitadinho ali, ó Dá pra pegar ele lá Dá, ele tá deitado Tá deitadinho E a feminha tá aqui comendo já Comendo as folhinhas do capim já E as galinhas ajudando no banquete, né E as galinhas aqui ajudando, as galinhas Olha o buchinho desse branquinho, meu bem Como é que tá, ó Só as galinhas e as ovelhas aqui Olha o filhotezinho, que bonitinho Malhadozinho, né meu bem É, já vai fazer um... Vai fazer um bem no dia hoje ainda Que coisinha linda, que coisinha linda já tá Casazinho de Guiné Olha essa Olha que lindinho Olha, levantou a bichinha Olha que lindinho Vem comer um capimzinho, venha, venha Vem na hora se levantar, ó O bichinho já tá espertinho já Que coisinha linda Na próxima vai tá um sete ou oito Em nome de Jesus Só crescendo a fazendinha da chacra Aí você continua se inscrevendo, né Se inscrevendo pra ajudar o nosso canal Deixando seu joinha Né Pra fortalecer mais o canal do Davino na chacra E é isso aí minha gente Até o próximo vídeo, né Vamos deixar eles alimentar à vontade É, com o seu capimzinho E eu quero agradecer também Primeiramente a Deus, né Porque se não fosse Ele A gente não estaria aqui Não estava criando essas criaçãozinhas De ovelha, de galinha Né E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo E até o próximo vídeo, meu povo, viu Fique com Deus E Deus continue o abençoar Tchau, galerinha Tá espertinho Tchau Tchau, arca de noé Tchau Pretinho Só tem a pontinha do rabo branca É Tá bom, gente Até a próxima Se Deus quiser Não esqueça Como disse o Davino, não é O Davino na chacra Deixe seu like E compartilhe